Caraca, olha que doideira! Parece que hoje o Bebê-Aranha vai jogar o Raider da Patrulha Canina numa piscina cheia de tubarões! Será que ele vai conseguir sobreviver? Fica no vídeo até o final pra conferir! E por favor, se inscreve no canal Brickin' Games! Haha, eu vou zoar o Bebê-Aranha! Olha, filho, o novo carro que o papai te deu! O papai comprou! Amarelo! Toma essa, papai! Não! Olha o que ele fez o carro! Aqui é o Raider, meu irmão! E vocês não são capazes de ser melhor do que eu com essa chimbica velha que vocês chamam de veículo! Não, 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 não! Ah! O que? Papai, ele já começou com ele! Bebê, ele tá pedindo! Sobe na moto! Teste do papai! A gente vai pegar esse... Perseguição! Pega ele, pega ele! Eu vou correr, dona aranha! Sai daqui, dona aranha! Ai, ai! Não! Quase que eu bati na contramão! Uou, olha o carro! O Raider não é assim, filho! Alguma coisa deve ter acontecido com ele! Papai, eu vou... Ele é óbvio! Otário! Toma! Ele fugiu! Tô aqui! Nossa! Caraca, parece que foi programado! Esqueça a lei da furando opinião, né? Toma essa, então! Acaba com ele, acaba com ele, acaba com ele, filho! Atira, atira, atira! Toma, 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 Raider! Quero ter feito! Toma! Eu já tinha o que eu vou fazer com ele! Olha aqui! Toma! Pronto, filho! Agora a gente vai desaforar ele e descobrir por que ele ficou assim! Olha só! Tá com ela! Olha só! Toma, tá! Não, a gente vai atropelar o carro do caminhão, infeliz! Eu não peguei! 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 Vai explodir! Vai explodir! Caraca, filho! Não! Falta! Yeah! Ele fugiu, filho! É isso que eu gosto, rapaz! Ele fugiu! Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou fugir agora! Não, não, não! Não! Por que será que ele ficou assim? O Raider é do bem! Ele salva a cidade com os seus cachorrinhos! Eu já sei quem que pode ter a resposta pra gente! A Sky e o Rebel! Ah, com certeza! Vamos atrás dele! Vamos! Eles ajudem a gente! Senhor papai! Eu tô achando que eles vão se dar mal! Filho, filho, filho! Ai! A gente encontrou os cachorros! Não, 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 não! O Raider tá com os cachorros já! Aí! Seus cachorrinhos de meia tigela! Eu vou levar vocês pro lugar que vocês vão adorar! Sabe pra onde? Pra Venezuela! Não, a gente não pode deixar! Vão devorar vocês pra se alimentar porque não tem alimento! Toma! Você não vai lanchar com os cachorros não, seu maluco! Não, eu vou proteger eles e você não vai acertar eles! Você acha mesmo que vai conseguir proteger os cachorros? Com certeza! Ai, que amaduro, rapaz! Toma! O que tá acontecendo com ele, filho? Toma, cachorro! Mata pra comer! Mata pra comer! Mata pra comer! Eu vou acabar com esse Raider agora! Toma! 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 Não olha, não olha! Ah, não! Tadinho dos cachorrinhos, papai! Eu não sei o que tá acontecendo com ele, mas eu tive uma ideia! O Raider é descontrolado! A gente precisa fazer alguma coisa! Qual que é a sua ideia? O Duende Verde tem uma piscina cheia de tubarões! E é onde a gente vai jogar aquele maluquinho! Mas primeiro, pra atrair ele, a gente vai ter que conseguir o quadriciclo do Raider pra ele ir atrás e cair nos tubarões! Ah, ótima ideia, papai! Isso ele vai aprender a nunca mais ser do mal, porque eu não vou perder essa vida, né? Com toda certeza! Vamos pegar o quadriciclo dele que eu sei onde fica! E depois eu vou pegar o quadriciclo pra mim! Uhul! Sim! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Uhul! Tá chegando, papai! Filho! Você chegou! Graças a Deus! Olha só! Cuidado pra não cair na piscina que tá cheio de tubarões! Caraca! Olha só! Pera aí! Deixa eu pegar no rabo dele aqui! Ah! Ah! Não, 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 filho! Eu tenho que sair! Oh, meu Deus! Ah! Tá doido! Tô doido! Olha só! Ele me pegou! Eu tenho que falar que o raio tem muito medo de tubarões e aqui não tem só um, tem cinco! Isso, filho! Olha só! Uau! Olha, você quer ver o que o papai vai fazer? Hum! O papai vai fazer uma coisa que você nunca deve fazer! Tá bom! Ah! Ah, telefone, telefone! Tem que ter telefone enquanto isso, o que o papai tá fazendo! Tá, eu vou beber! Espera aí! Deixa eu ver! Bebe-aranha, devolve o meu quadricismo, safado! Tá bom! Vem buscar o babão! Você nunca vai recuperar! Me desligar na sua parte! Tá certo! Filho, você tá vendo o papai? Tô doido! Você tá em cima do tubarão! Desce daí! Sim, pera aí! O papai ama fazer isso daqui! Arriscar a vida dele! Olha só! Não, você é um doido! Você tem que me criar, tá? Tem que fazer uma faculdade! Deixa o papai descer! Agora, pronto! O papai vai... Agora a gente tem que esperar o Ryder vir pegar o quadriciclo dele! Isso! Vamos esperar ele! Vamos esconder! 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 Ah! Eu coloquei um rastreador no meu quadriciclo! E parece que... Ah! Ele está aqui! Olha, a piscina está cheia de... Toma, Ryder! Eu não aguentei isso! Não era pra te derrubar agora, mas você acabou caindo! Filho, vem! 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 Ele não vai fazer cadê o Ryder! Ryder! Ele virou tubarão? Comida de tubarão? Será que... Será que os tubarões comeu ele de verdade? Eu não sei! Será que ele vai voltar do bem? Tomar ele... É mesmo! Ele pode voltar do bem! Porque a gente acabou de jogar ele na piscina de tubarões e quem sabe ele aprendeu a lição! É verdade! Se os tubarões podem purificar a alma dele, faz todo sentido! Agora faz todo sentido a gente acabar com esse tubarão para tirar ele da barriga dele! Isso! 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 Toma! Agora é só esperar olhar o que ia acontecer! O Ryder vai voltar ao bem! Hã? Mas eu acho que ele vai ficar meio bravo! Você explodiu a piscina dele! Oh-oh! Oh-oh! Eu acho que vai dar ruim! Ué, mas pera, pai! O Ryder não está aparecendo! Eu tenho ele! Estou ficando pronto! Eu fui engolido, mas eles me cagaram! E agora eu estou aqui, seus desgraçados! Ele não ficou do bem, filho! Mas eu estou do seu! Brincadeira, brincadeira, tudo bem já! Hã? Está tudo bem! Graças a Deus! Desculpa por ter mais cidadas de cachorro! Senão eu ia ter que pegar o meu amansa louco! Poxa vida, eu fico muito feliz que você ficou do bem, Ryder! Você é o melhor herói da sua cidade! Obrigado, bebê areia! Agora deixa eu te mostrar uma coisa, olha aqui! Vou te mostrar! Eu vou te mostrar uma coisa, escuta só essa! Olha só, olha só! Meu pai explodiu o seu quadricito! Toma, toma, toma! Toma! E me curou de não ir melhor, meu irmão! Diga não à violência! Diga não às explosões! Diga não ao Ryder e sua turma! Diga não ao Ryder e sua turma!